Hoje eu vou comentar o que eu achei e fazer uma pequena análise do jogo Koffee 15, o The King of Fighters 15, que saiu recentemente e eu tenho jogado bastante. Então, chega aí! Fala aí pessoal, bem-vinda, mais um vídeo. Eu sou Nele e hoje, como eu falei na intro, eu vou comentar um pouco do Koffee 15, fazer uma análise aqui do que eu achei do jogo, porque muita gente pergunta se eu tô jogando ou não, chega na live e tal, comentaram sobre em alguns vídeos e eu achei que seria interessante fazer essa pequena análise, análise danada aqui do que eu achei. Eu vou mais avaliar o que eu tenho jogado, que é online, treino, essas coisas assim, beleza? Então já deixa o like no vídeo se você gostou da ideia e se você quiser ajudar o canal também e se você é novo aqui, se dá pra muito conteúdo de jogos de luta, mais ainda Tekken, Tekken 7 ou às vezes eu jogo um Tekken clássico também, beleza? Então, é... Aliás, hoje é segunda que você vai nesse vídeo, eu vou jogar Koffee 15 e Elden Ring. Se você não viu, na aba de comunidade e nas minhas redes sociais eu mandei o cronograma da semana de lives, que é na Twitch TV, tem um link na descrição pra você assistir, se você quiser colar na live, Twitch TV barra, Twitch.tv barra Denerdon. É quase igual o canal do YouTube aqui, só que sem o T-H-E, é só Denerdon, beleza? Então, chega lá que vai ter live de Koffee 15 hoje e depois Elden Ring, Elden Ring que eu tô jogando todo dia. Fala lá! Mas o que eu achei do Koffee 15? Eu achei um jogo legal, eu jogava muito Koffee quando eu era criança e adolescente, basicamente. Eu joguei muito em 2002, amigos meus vinham em casa, adeus aí, se você já viu esse vídeo, o Neyf, a gente jogava praticamente todo dia, não que a gente era bom nem nada, mas, bom, entre nós a gente dava uma disputa legal, então já era divertido. Então eu jogava bastante, muito tempo a gente jogou esses jogos. Eu joguei, gostava muito de Koffee, não era o meu top jogo, né? Sempre foi Street Fighter e depois passou a ser Tekken, mas Koffee tava no meio dos jogos que a gente jogava bastante. Até porque, pegando o outro Adel como eu falei, que jogava Tekken já, comigo, de resto as pessoas não gostavam muito de Tekken, né? Mas era o que eu jogava que eu mais gostava. Mas enfim. Foi um jogo que a gente jogou bastante, então eu conheço de personagem que tem no Koffee 15, eu conheço bastante personagens, eu joguei até o X11, né? Que a gente chamava de X1 aqui na região, entre amigos e tal, mas era o X11. E depois voltamos pro 2002 Ultimate Edition, né? O Ultimate Match, na verdade, chama o UM, né? Que é o que a gente jogava todo dia. Mas, cronologicamente falando, o último que a gente jogou foi o X1, o X11. Então, eu conheço alguns personagens, tipo Ash e tal, eu cheguei a conhecer. A Elizabeth, por exemplo, também. Mas, tem alguns chars que são novos do X14 e tal, que eu conheço de vista, mas nunca joguei um jogo que tinha eles. Mas, tudo bem. Então, mas tem chars que eu gosto, tipo Yori, né? A clássica, Yori, Kiyo, Vanessa, Ramon, Clark e tal. Eu fiz até um vídeo top 5 personagens que eu achei que seria legal voltar pro Koffee. E vai me envelhecer um desses também, que é o Gato, que eu conheci no Koffee 11. E depois eu conheci, eu vi que ele era do Garou, mas eu joguei a primeira vez com ele no Koffee 11. Um cara de Kung Fu, foi eu. Acho muito maneiro. Não tinha um cara de Kung Fu, maneiro assim, no Koffee. Não que eu me lembre, pelo menos. Enfim, ele vai me envelhecer e... Eu já tiro o que dividi a conta com... Comprou já o ADLC, então, provavelmente, eu vou jogar de Gato também. Porque eu não gosto dele, mas eu vou tentar. Enfim, eu vou deixar o gameplay rodando aqui, que eu joguei... É uma live que eu joguei, acho que estou jogando até com o Samael. Então, eu achei massa, eu fui aprendendo... Eu acho que os combos básicos e intermediários, assim, não são difíceis de se aprender. Geralmente, envolve entre algum golpe... Aí tem um golpe de comando, que é frente e soco, ou frente e soco fraco, ou frente e chute fraco. Alguma coisa do tipo. Trás, ou diagonal, sei lá. E você faz um golpe especial, né? Vamos dizer assim, tipo... Também a lua pra frente e soco, ou... O que ele for... No caso do cara que dá um grab, e aí o grab continua... Aí você faz um IEC, que você pode continuar mais. E fazer outro especial e tal. Não é super difícil. Claro que tem combos mais elaborados e tal. Que você tem várias coisas, faz especial e tal. Os especiais funcionam de forma que eles tem especial level 1, que você gasta uma barra. O level 2, que você gasta duas barras. E o climax, gasta três barras. Um pode combar no outro. Se você tiver cinco barras, você consegue fazer um dentro do outro ali. Então, basicamente, se você faz o nível 1, que é um azul. Depois, no meio do nível 1, você pode cancelar. No meio, não necessariamente não, né? Às vezes você cancela literalmente quando acaba. Você faz o comando do outro. E você pode cancelar no nível 2, ou no climax. Se você cancela no nível 2, esse nível 2, você pode cancelar no climax. E é assim. Você começa com cinco barras? Não. O jogo, você começa com... É por trio, né? Então, o primeiro personagem tem três barras. É... Zeradas, né? Mas o máximo são três. Se você perde, o seu segundo char, o máximo são quatro. E você ganha uma barra. Caso você estivesse com o máximo, você ficava com quatro barras no máximo, né? E também, quando o último for entrar, que o seu segundo morrer, você fica com as cinco barras. Então, por mais que você achou que você não gostaria de jogar o jogo porque você tomaria Touch of Death, né? Os famosos TODs que você... O cara pode fazer aqueles combos que provavelmente você viu no Twitter, ou alguma coisa do tipo. Não se preocupe porque isso pra acontecer, você tem que ter as cinco barras geralmente. E o cara só vai ter as cinco barras com o último personagem. Não dá pra fazer Touch of Death desde o começo. Eu acho que até onde eu tenha visto, ninguém consegue fazer um combo desses com três barras. Mas, então, fica uma parte da análise. Não se preocupe, você não vai tomar Touch of Death simplesmente porque é do primeiro char ali. E mesmo que acontecer, ele não vai ter barra pra fazer Touch of Death no seu segundo char e no seu terceiro char. Então, se você tiver ganhando de três rounds, 3x0 ali, 2x0 no caso, e o cara tá com cinco barras lá, ele vai fazer o Touch of Death no seu primeiro char. Às vezes, talvez, nem precisa, porque o seu char vai tá meio baleado já. Eu posso fazer no seu segundo, mas você vai ficar com o três char ali, o terceiro char vai enfrentar um x1 ali e você não vai tá com barra mais pra fazer isso não. Então, e se o cara fizer uma... fizer uma comeback ainda, ele merece. Porque, vamos... Eu também não curto muito esse tipo de combo, mas, às vezes, nessa situação, ele até merece. Porque não são fáceis de fazer esses combos. Beleza? É, de Touch of Death. Talvez algum char ou outro pode ser um pouco mais fácil, mas, no geral, não é tão fácil assim, né? Tipo, super simples. Até porque você tem que reunir essas barras, como eu falei. Outra coisa, é... Vamos falar do treino primeiro. Depois que a gente já fez essa pequena análise aí, que pode ser que assuste as pessoas. O treino, eu achei bacana. Tem uma... Eu vou desligar o controle aqui aqui. Tem uma coisa. É, pelo menos no PS4 funciona assim. Você tem o Touch, né? Aqui, se você aperta o Touch, basicamente, ele reseta. Ele faz aquele resetinho pra você voltar pro... Como você estabeleceu que começaria o treino. Se você apertar pra trás e o Touch, ele começa e reseta também. Só que ele reseta no canto esquerdo da tela. Ou seja, se você... Geralmente, você vai estar no P1. Então, você começa de costa pra parede, né? Ou, de costa pro canto. E se você apertar pra frente o Touch, você começa no Corner, pressionando o oponente. Se você quiser ficar treinando o combo de Corner, você não precisa ficar resetando toda hora. E empurrar o cara pro Corner. Você pode resetar pro Corner direto. Se você quiser tentar um All Carry, mesma coisa. Você pode resetar direto pro canto ali. Isso eu achei muito interessante. Outra coisa bem legal do treino é que você pode mudar o personagem pelo menu. E não precisa ficar voltando. Igual o do Tekken tem também. Colocaram depois. O Stage também não faz diferença, então tanto faz. Você pode olhar os comandos. Pra você gravar, se você não sabe ainda, pra você gravar situações, é só apertar o... Se eu não me engano, é o R, é o L3. Agora eu não lembro agora. Mas, e pra... Eu acho que é isso. E pra reproduzir, você aperta o R3. L3, grava. R3, reproduz. É um pouco chato de você fazer, porque você quer ser rápido, mas é assim que funciona. Também não precisa ficar no menu e nem nada. Uma coisa ruim, que é uma coisa que eu já vi muita gente clamar do Tekken, que não tem no Coffee, que saiu agora. Que é, não tem frame data. Não tem nada assim falando. Nossa, você aperta o botão e o cara fala, ó, esse golpe é que é 6 frames. 7 frames, 10 frames. Ele não fala nada. Tem um... Frames que ele fica contando ali, mas é o frame de ação. E não dá pra você saber se o seu soco é 6 frames. Se dá, é muito complicado. Não é direto e não diz logo. Então, se dá, você tem que ter alguma sapiência ali pra saber. Se você conseguir, é possível. Porque até onde eu vi, não dá. Mas, ele diz quando você está negativo, igual ou positivo. No canto ali, eu já mostrei até na beta, ele mostra um canto ali onde tem os detalhes de dano, de tal. Embaixo ele mostra assim, se você está muito negativo, mostra dois símbolos de negativo. Um pouco negativo, só um símbolo. Se está igual, é um igual. Se está semelhante, se ninguém está em vantagem, está igual. Se está positivo, é um sinal de mais. E se está muito positivo, dois sinales de mais. Realmente, se está muito positivo, é que você pode emendar alguma outra coisa, assim. O Clark tem um soco lá que é tipo o que o Ralph tinha. E se você der o IEX, ele fica muito positivo. E que, inclusive, você pode encaixar um Command-Troll ali e comba. Porque ele está dentro daquele frame. Enfim, mas eu achei falho isso, que não tem frame data. E uma coisa também que é muito falha, que parece que quando avaliam Tekken, e parece que Tekken está perdido no tempo, é que não tem cross-play no jogo. Tem cross-gen só, então se eu jogo no PS4, se eu jogar com alguém que tem PS5, eu consigo jogar. Mas, e alguém que tem com Xbox One, consegue jogar com Xbox Series S? Eu sei lá, nem sei o nome do jogo do Xbox. E alguém que joga na Steam, consegue, que na ocasião não é cross-gen, mas é plataforma entre cross e entre PC. Para quem não sabe, PC não é uma plataforma, tem a Steam. E tem a outra lá, que eu nem lembro o nome, porque ninguém usa. Mas você pode jogar entre as duas. Falaram que está meio bugada essa daí, mas disse que é possível. Ela está bugada é porque é possível, mas é só uma merda. Mas é possível. Enfim, não tem cross-play, mas é um jogo interessante. O ranking de match, falando do ranking de match agora, o ranking de match é interessante, mas eu acho que ele é meio... Não equilibra bem as coisas, porque para você subir ou cair, é por wins. Não importa. O problema é esse, aliás. Não importa para quem você perca, não importa para quem você ganhe. Você ganha uma estrela. Então, se você está, que nem o Samael estava reclamando na live hoje. Não importa se você é ranking 8. Se você aparecer um ranking cara, ranking 30 contra você. Você perdeu? Você perdeu uma estrela. É problema teu. Coloca para não buscar gente de qualquer ranking. Porque se aparecer um ranking 100. Se aparecer o Shao Hai para jogar com você. Você vai perder essa estrela. E o jogo não quer saber. Como eu entendi, é que se você ganhar a sua primeira luta. Se você tiver uma sequência de derrota. Ou você acabou de subir de ranking. Ou cair de ranking. Essa conta como a sua primeira vitória. Depois de muito tempo. Ou no ranking novo. Você ganha duas estrelas. Para subir de ranking ou cair de ranking. Você tem que ter cinco estrelas. Ou você perde cinco estrelas. Ou você ganha cinco estrelas. Aí você muda de ranking. Aí se você ganhar as próximas, você ganhar uma estrela. Eu acho que tem um método de você perder duas estrelas. Mas eu não lembro como é que funciona. Porque é meio confuso. Apesar de ter um menu que explica lá. Ele não explica. Como vocês podem mostrar. Ele não explica muito bem. Enfim. O online, em si, tem o rollback. Então o online é muito bom quando funciona. Às vezes acontece de... Dar problema e o online não ser muito bom. O rollback dá umas travadas e tal. Eu encontrei gente recentemente. E o jogo dizia que estava cinco barras. Mas o jogo estava horrível. Horrível, horrível, horrível. Não tem como jogar. Estava travando. O cara simplesmente às vezes ele pulava. E ele parava no ar. Parecia que eu estava vendo o Matrix. Era a Trinity ali. E depois ele caía. Então era tipo horrível. Outra coisa que é horrível e contribui com isso. Eu não sei se o cara estava de má fé ou não. Que não tem como saber. Mas uma coisa que não tem como saber. Que deveria ter como saber. É que deveria mostrar se o cara está no Wi-Fi ou não. Então provavelmente o problema se ele não estava de sacanagem. Era porque ele estava no Wi-Fi. Provavelmente. Então eu não vou ter como saber. Isso é um problema. Porque, né. Não adianta você colocar o melhor internet do mundo. Se você não me diz que o cara está no Wi-Fi. A culpa é sua. Então não é que o cara está no Wi-Fi. Porque eu não sei. Então o seu online é ruim. Porque eu aceitei o cara. Cinco barras. E devia estar ok. Então você devia te avisar. Ó. A culpa não é nossa. O cara está no Wi-Fi. E você aceitou porque você quis. Mas eu não sei. Então por que você não me disse. Você não colocou lá. Então. Uma boa sugestão aí. Se alguém daqui. Que é próximo da SNK. Que vem esse vídeo. Dá sugestão para um patch aí. Porque o Tekken fez isso. Colocou esse patch maravilhoso. E coloca esse patch aí. Então. Faz essa para nós. Uma coisa que é legal. Opa. Voltou. Uma coisa que é legal. É que você pode buscar um ranking. Dentro do treino também. Só que tem duas. Eu não sei se foi por causa do treino. Ou se foi por causa do ranking. Mas. O jogo já bugou duas vezes jogando. Eu comigo. Eu estava buscando no ranking. E ficou no treino. E o jogo simplesmente travou a tela. E não acontecia nada. Eu tive que sair do jogo. E voltar. Para continuar jogando. Porque ele travou. Simplesmente travou. E não saia dali. Nem. É só o menu do PS funcionava. E qualquer coisa do jogo não funcionava. Às vezes laga também dentro do treino. Eu não me recordo o que aconteceu no treino normal. Mas. Buscando no ranking e no treino. Às vezes dava umas lagada. Aí eu posso dar uma colher de chá. Porque pode ser que ele achou que achou alguém. Mas não achou. Ele tentou conectar. Então pode ser isso. O que é o que acontece isso? O Guild Gear. O Guild Gear às vezes acontece isso. Quando ele acha alguém. Ele dá uma travadinha. Porque ele também dá para buscar treinando. Quando ele acha alguém. Ele dá uma travada. Porque ele está tentando conectar com aquela pessoa. Só que lá é tipo. 100% das vezes é porque dá trava. Ele acha a pessoa. Aí pode ser que a pessoa aceite ou não. Mas nesse aqui. Dá uma travada meio do nada. E não fala nada. Ele não fala se achou ou não. Se tentou conectar ou não. Ele não fala. Mas pode ser isso. De resto. Eu achei o jogo massa. É um jogo divertido. Se você gostar de coffee. Pode jogar. Se você não gosta de coffee. E puder comprar. Eu recomendo. Para você tentar. É um jogo massa. Desculpa. Deu um suco no microfone agora. É um jogo que é divertido. Tem horas legais. E tem coisas. Me irrita um pouco o gameplay. Porque é bem diferente. Tem vários tipos de pulo. O jogo é muito baseado em pressão. Em porrada. Então. Eu acostumei muito no Tekken. Que você é muito beneficiado. Por defender as coisas. E não me parece ser o caso do coffee. Eu vi o Thurbed. Falando que as vezes. Muitas coisas são puníveis. Mas você tem que gastar barra e tal. Então eu não me acostumei muito com isso. Você realmente tem que. Dar alguma coisa. Para poder punir. E as vezes é muito difícil. Tem aquela questão do dodge. E o dodge as vezes é muito punido. Você sabe. Você acha que vai se escapar da pressão. Mas o cara está tipicamente. Tipo. As vezes parece que ele é beneficiado em apertar. Tipo. Fica apertando xxxxx. E sem querer eu coloquei o viking aqui. É. É um. É um. É um problema ali que. Não é necessariamente do jogo. Mas é só se adaptar ao jogo. Aprender a como é que funciona o jogo. Então se você está disponível a fazer isso. Para quem nunca jogou coffee. É um jogo. É um jogo. Muita gente ficou zoando que era feio. Ele não é feio. Ele não é tipo. Nossa que lindo. Tem momentos. Que fazem cenas bonitas. A Vanessa está muito bonita. Por exemplo. Tem coisas legais. Tem combos legais. Para você fazer. Se você aguenta ver combos de meia hora. As vezes é. 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 É necessário. E. Enquanto online. Como eu falei. Aconteceu esses problemas. Jogando. É. Ranked. Tal. Mas. Jogando sala. Com gente que eu conheço. Que é mais controlável. Como o Ariel falou uma vez. É. Foi tranquilo até então. Eu joguei com o Yu. Joguei com o Shiro. Joguei com o Samael. E joguei com o Ariel. Mesmo. E foi de boa. Não tive problemas nenhum. É. Eu achei fantástico. Não é um jogo. Pessoalmente falando. Que eu vou me dedicar muito. Eu achei interessante. Tenho jogado. Mas agora. Bom. Wilder Ring. Não vou nem falar. Porque. Não tenho. Não vou jogar. Fora no live. Então pode ser que eu jogue mais. Coffee. Mas. É. Pode ser que eu jogue mais. E pode ser que eu mudei ideia. Mas. Enfim. Uma coisa que eu preciso. Que eu acho que seria necessário. Para a comunidade. É que mais. Pessoas que. Gostam do jogo. Que. Passam vídeos. É. E crie. Não. Crie em canais. Como eu fiz para o Tekken. Mas. E outras pessoas fizeram. Mas. Pessoas que já tem canal. Que já é focado em Tekken. Em. Coffee. Eu gosto muito de coffee. Fazer mais conteúdo de coffee. Para ensinar. Né. Para ensinar a jogar. Que aí sim. Realmente que o jogo cresceria muito. Então fica aí. Meu apelo aqui no meu canal. E mais pessoas. Mais pessoas. Façam vídeos de coffee. Com dicas. Tutoriais. Como é que faz esses pulos. Esquisitos. Porque eu não entendi até agora. É. Ou como é que sai desses chutinhos. Idiotas. Inclusive. Porque se as pessoas. Saberem jogar. Souberem jogar. Saberem não. Souberem jogar. Elas vão querer jogar mais. Vão ficar tomando coisas que. Visualmente parecem estúpidas. E ridículas. Enfim. É aqui. Eu. Acho que eu falei. Demais já. Muito obrigado. Você que assistiu esse vídeo. Se você gostou da minha análise. Deixa um like. Se inscreva. Se você quiser mais conteúdo. Do tipo. Comenta aí. Porque eu posso. Pode ser que eu possa mais análise. De outros jogos no futuro. Né. Jogos de luta. Inclusive. Principalmente. Né. E. É nóis. Tamo junto. E. Hoje tem live de KOF. E Saldem Ring. Então. Cola lá. Veja. Eu xingando os chutinhos vagabundos. E. Taurando mapas. Das terras. Entre. Sei lá o que. Eu não lembro o nome. The Lens Between. Então. Valeu. Falou. Próximo. Próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri